A 11 horas e 29 minutos, você que tá ligado com a gente pelo Facebook, continua ligado e você que tá vivo pela TV, continua ligado aqui com a gente. Vem cá comigo, Carninhos, aqui na 3. Corta aqui na 3 pra mim, Jasiel. Hoje tem sorteio. Bora lá, rapidinho, hein? 3307-3950, não é isso? Você não vai dizer alô, você vai dizer aí, portadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. A gentileza tá chateada também comigo aqui. Não vou deixar mais ninguém, tratar ninguém mal aqui. Olha aqui, eu quero educação, mas quero responsabilidade. A gentileza tá chateada. Não, vai ficar chateada não. Não, de jeito nenhum, a boneca tá chateada, deixa a boneca aqui. Liga aqui 3307-3950, importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Tá aqui o kit, ó. Mostra aqui pra mim, rapidinho. Mostra aqui, rapidinho, Chicão. Creme de cabelo, tudo, olha. Sombra, removedor de maquiagem. Adoro esse removedor de maquiagem. Tá na linha já? Qual é a cidade? Cidade Nova, alô, Cidade Nova. Não diga alô, diga importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Alô? Importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Acertou. Quem é que tá falando? Eula. Eula. Tudo bem, Eula? Tudo bem. Eula tá assistindo o programa desde o início? Tô. Daqui a pouco a gente vai trazer a notícia da criança, infelizmente, que foi agredida pela mãe e pelo pai e você vai assistir, tá, Eula? Ok. Pela mãe e pelo padrasto. Quem tá em casa contigo agora, Eula? Oi? Quem tá em casa contigo agora? Só minhas sobrinhas. Quantas são? Duas. Duas? Tá cuidando das duas em casa? Tô. Tá bom. Fica ligada com a gente, tá? Obrigada, Eula. Fala com a produção pra você vir buscar amanhã aqui o teu prêmio, tá bom? Vem cá comigo, Carlinhos. Cadê o WhatsApp? Põe o WhatsApp aqui na tela. Cadê o WhatsApp? Põe o WhatsApp aqui na tela pra mim. Tá doido, ó? A Márcia amanheceu atacada. Quem foi que mandou isso? Repata, não sabe. Corta aqui pra mim. Quem mandou isso? Foi o editor? Foi a Sheeve, na Manchester, hein? Mentira, não foi a Sheeve. Amanheceu atacada não, meu filho. Amanheceu atacada não. É porque hoje tem tanta notícia triste desse programa que a gente fica indignada. E a minha indignação acaba reagindo aqui na tela porque é a minha forma de conversar com vocês que estão aí do outro lado. 11 horas e 32 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando, olha essa notícia. Tô indignada, tô atacada e tô achando que nesse mundo tá faltando muita justiça. A mãe e o padrasto de uma criança de um ano estão sendo acusados, suspeitos, de terem torturado essa criança. Ela foi apresentada no hospital, no Platão Araújo, com marcas de queimadura no rosto, marca de soco no rosto e queimadura nos pés. Quem foi fazer essa reportagem? A mãe das multidões, a May Chapeama, que tem 10 filhos, trata os filhos bem e também deve estar indignada. 11 horas e 32 minutos, May, traz o recado pra gente. Pois é, Márcia, mais um caso triste de maus tratos. E dessa vez contra uma menina de apenas um ano e dois meses. Tudo aconteceu na noite de sábado, por volta de 9 horas da noite, quando o padrasto identificado como Douglas de Castro, bispo de 20 anos, chegou ao hospital e pronto socorro o Platão Araújo, na zona leste de Manaus, dizendo que a menina teria caído. Mas a equipe que estava de plantão ali no local, a equipe médica, muito espertos, desconfiaram. E viram que as lesões, as queimaduras que a menina apresentava nas mãos, nos pés, no rosto e hematomas pelo corpo, não eram de uma queda, e sim de possíveis maus tratos. A enfermeira-chefa da unidade hospitalar chamou a Atreges Massicom. Os PMs foram até o local imediatamente e constataram também que poderiam ser maus tratos. Esse homem foi levado, junto com a mãe da menina, para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, para prestar esclarecimentos. Eles negaram todo o fato e disseram que seria uma queda. Mas a Delegacia de Proteção à Criança está investigando esse caso. A mãe da menina tem apenas 18 anos e é do município de Janauacá. E estaria vivendo com esse homem, que é primo dela de segundo grau, apenas 30 dias. Nós vamos acompanhar esse caso, Márcia, e mais informações a gente traz mais tarde no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Meia Chapiama. Um absurdo, né? Um absurdo. A mulher tem 17 anos, a mãe da mulher, a avó da criança, é alcoólatra, está namorando o primo e o primo tem 21 anos. Só 30 dias de namoro, 30 dias de namoro. Mas não interessa, podia até ter sido, viu, Manu? Podia até ser 3 anos. Quem tem que defender o filho é a mãe e o pai. Então, ela podia estar há 2 anos com o cara, o cara se demonstrou bonitão. Dá, vem cá, criança. A partir do momento que ele levantou a voz com o seu filho, tem que dar um pé na bunda nele. Às vezes esse pé na bunda pode ser literal. Não, não estou aqui incentivando a violência, não. Dá um pé na bunda, manda embora. Sabe por quê? Tem cara que chega bonzinho, tem cara que chega bonitinho. Vem cá, bebê e tal, né? Abraça, faz careta. Mentira! Não gosta da criança. Não gosta da criança, não gosta nem dele mesmo. Não gosta dele mesmo. Porque uma pessoa que faz o mal para um bebê ou para um animal, e eu não estou comparando, obviamente, estou falando de gente que não tem, das pessoas que não tem condições de se defender. Quem faz mal para um bebê não pode ser uma pessoa boa. Não é uma pessoa boa. E quem faz mal para os animais também não são pessoas boas. Porque uma pessoa que trata um animal bem, vai tratar uma pessoa bem. Isso aí não existe. Agora, tem aquele cara que chuta cachorro na rua, isso é um indivíduo estragado. O cara que chuta cachorro na rua é um indivíduo estragado. O cara que maltrata uma criança, que vira a cara para uma criança, é um indivíduo estragado. E uma mulher também. E olha, nós estamos falando de um ser humano, de um maninho, é um bebê. Mal fala. Não tem como se defender, não tem como dizer, só chora. E sabe o que dá causa mais dor no coração da gente? Ela é maltratada pela mãe, a criança. Maltratada pelo padrasto. Mas se fizer assim, ela vai. Se fizer assim para a criança, a criança vai. Mesmo sofrida, mesmo dorida, mesmo machucada. Ela vai na direção da mãe. Ela vai na direção do padrasto. Sabe por quê? Onde ela quer o colo. Ela quer acolhimento. Ela não consegue entender que aquela pessoa, nem o porquê daquela pessoa está maltratando ela. Ela não consegue admitir, ela não consegue entender isso. Porque a criança é só amor. A criança não sabe o que é rancor, não sabe o que é tristeza. Só sente a dor e chora. Mas se a mãe, essa bruta dessa mãe, que está fazendo mal para essa criança, for lá e fizer assim para a criança, a criança vai. Vai pedir colo, vai pedir atenção, vai pedir cuidado. E aí os dois monstros desses, que mal dão conta do recado deles, pega uma criança dessa e faz essa maldade. Por que não chega no abrigo? Vai lá no Janel Doyle. Vai lá no Conselho Tutelar e diz, eu não quero cuidar. Eu não quero. Eu não quero maltratar, eu não quero cuidar e não vou maltratar. Então toma aqui, entrega para alguém, para adoção. Agora fica com a criança em casa, maltratando a criança. Queimando a criança. E a probabilidade disso aqui ser queimadura por cigarro é enorme. Olha só como é que está. Qual é o instrumento que queima desse jeito? Isso é queimadura de cigarro. Olha isso. A criança está com um olhinho roxo. A gente não pode mostrar porque a gente não pode mostrar o rostinho dela de frente. A criança está com a bochecha queimada. Isso pode ser a ponta de um ferro. Eu estou aqui fazendo conjecturas porque só quem vai explicar isso direito é a mãe. Traz para mim o Facebook. Eu quero ver o que o pessoal está falando no Facebook. Põe o Facebook aqui para mim. Vou para o outro lado aqui para enxergar melhor. A Nayeli Pinheiro está dizendo, meu Deus, isso não é uma mãe, é um monstro. Concordo com você, Nayeli. Fazer isso com uma criança indefesa merece é morrer uma alma dessa. Se não quer, por que não dá para quem queira? Porque tem muita gente que quer cuidar dessa criança. É uma injustiça sem fim o que essa mulher está fazendo com essa criança, o que essa mãe está fazendo com a criança. O Biel está dizendo que está assistindo o programa. A Tayana Reis devia ter pena de morte para estuprador. Olha, Tayana, eu não sou favorável à pena de morte, mas eu sou favorável à prisão perpétua. Tem que ter prisão perpétua, tem que ficar o resto da vida vivo e preso para ficar vendo o que está perdendo nesse mundo, para ficar vendo que não tem mais liberdade. Quem morreu é muito fácil, às vezes morrer acabou para ele. Ele tem que ficar preso o resto da vida, sou favorável à prisão perpétua. Andresa Silva, se fosse minha filha, ele não iria ter tempo nem de ser preso em uma cadeia, iria direto para a sepultura. Aqui são mães indignadas, né? Está certo? Mãe faz qualquer... Você é mãe! Volta para mim rapidinho, diretor. Volta aqui no chicão para mim. Volta aqui para mim. Tu é mãe! Tu está vendo um bandido safado, um cabra sem vergonha, batendo na tua filha de um ano. Tu não vira um monstro? Contra o cara, é óbvio. Tu não vai virar uma leoa? Tu não vai ficar louca? Tu não vai pegar a primeira coisa que tu vê na tua frente e dar na cabeça dele? Por que tu está defendendo um bebê? É isso que a mãe tem que fazer? É isso que o instinto determina? É isso que a mãe, que é mãe, mãe com M maiúsculo. Estou falando da parideira. Que tem a parideira, mulher que pare, põe o menino no mundo e descarta a criança. Essa mulher aqui que teve a menina, né? Porque mesmo que ela venha hoje me dizer que não queria isso para a filha e que o homem que fez isso para a filha, Por que ela não impediu? Por que não impediu? A criança está com pelo menos quatro ferimentos. Cinco? Vou arredondar aqui para cima. Presta atenção. Nós vimos aqui, ó. Deixa o Facebook para mim, deixa o Facebook para mim. Nós vimos aqui uma marca na bochecha, na orelha, na mãozinha, no pezinho e um olho roxo que a gente não pode mostrar. Cinco ferimentos. Isso foi de uma queda? Ela saiu o que? Rolando escada abaixo? Foi isso? Não é marca de escada? Não é marca de nada? Ela saiu rolando escada abaixo. No meio da escada tinha um cigarro aceso que pegou no pezinho dela, ela pisou. E depois lá na frente tinha uma marca de ferro. Depois lá na frente tinha... Isso não convence ninguém, gente. Não adianta apresentar a criança no hospital dizendo que foi uma queda, a criança toda ferida. Da cabeça aos pés. Literalmente, da cabeça aos pés, a criança está ferida. E aí vem com essa história de que caiu? Caiu de onde? Caiu para fora do coração de uma mãe dessa. Foi isso que aconteceu com a criança. A Raiana está dizendo que tristeza. André Luiz, cadeia mesmo, mas cadeia forte, viu André? O Zé Pequeno Biel. Os dois devem ser presos. Alana Cardoso. Isso não é mãe, é um monstro, é um bicho. É, Alana, eu concordo. Morena Silva. Mãe protege, mãe cuida, mãe ama incondicionalmente. Incondicionalmente, Morena está certa, concordo com Morena. Bruna Lima, isso não é mãe, é uma parideira mesmo. Tá aí a Bruna, usando o mesmo termo que eu estou usando. Parideira. Quem é mãe não faz isso com filho. É parideira. Quem é mãe não faz isso com filho. Lembrando que você pode também mandar recado pelo nosso WhatsApp. Tem WhatsApp, diretor? Dá para pegar o WhatsApp rapidinho? Troca aqui a ferramenta e põe o WhatsApp para mim aqui no ar. Eu quero saber o que o pessoal do WhatsApp está falando. E você pode ligar para a gente, 3307-3951. Liga para que eu quero saber o que você faria com uma mulher dessa, ou com um homem desse, e pegasse o filho seu e fizesse isso. Olha só. A gente não pode ver uma coisa como essa. Eu fico imaginando o Meisha Piyama. Meisha Piyama, que virou um bicho porque parece que o filho levou um tapa de nada. E ela foi lá e virou um bicho. Triste e lamentável. Se não pode criar, tem quem queira. Toda criança é bênção do Senhor. Hashtag indignada. E outra. Tem uma série de lares que tomam conta das crianças com o maior carinho. Nós temos o abrigo Coração do Pai, que fica no Japiim. Tem o abrigo Janel Doyle, o Instituto Janel Doyle. Que fica no Tarumã, se eu não me engano. Fica ali no Vivenda do Portal. Não é possível que a gente veja uma mulher como essa, que não ache uma pessoa que trate com carinho. Pelo amor de Deus. Olha só! Olha só! 11 horas e 42 minutos. Preste atenção no que eu vou trazer para você aqui. Eu falei agora sobre a pessoa que maltrata a criança, que quem maltrata a criança e não maltrata o animal pode ser uma pessoa boa. Eu falei de instinto também, como nós temos instinto, mas o nosso instinto é racional, porque nós temos amor para dar, nós temos carinho para dar. Hoje, no nosso quadro, Manaus Selvagem, o Rodrigo Hidalgo vai trazer uma história de uma preguiça com o filhote e do carinho que a gente vê no reino animal. Os ditos irracionais. Você vai ver como tem muito animal que tem muito mais carinho pelo filho do que essa mulher e esse padrasto que a gente está mostrando hoje aqui, que a gente está falando deles hoje aqui no nosso programa. Roda para mim a matéria do Manaus Selvagem, do Rodrigo Hidalgo. Já chama logo o Rodrigo para cá. Roda para mim. E para você que nos acompanhou semana passada, viu que nós estávamos no alto da torre do Museu da Amazônia, a mais de 40 metros de altura. E ali, podemos ver os guaribas. Mas, quando eu fui para o estúdio, meu telefone tocou. Você acredita nisso? Não, eu não acredito. Me dá esse telefone para cá. Me dá esse telefone para cá. Me dá esse telefone para cá. Me dá para cá esse telefone. Já vai fora. Traz o celular do Rodrigo, o pai dele quer falar com ele. Eu recebi uma ligação no meio do programa, né? E nessa ligação, era para avisar sobre esse bichinho que está aqui, ó. Um bicho preguiça, um animal maravilhoso, que descansa aqui, na Universidade Federal do Amazonas. E está passando carro, está passando gente perto, e o animal continua aqui tranquilo. Por quê? Mas vamos dizer, você já gravou uma preguiça, Rodrigo. Já gravou duas preguiças, já gravou três preguiças. Preguiças sempre me encantam. Preguiças são animais que tranquilizam sempre. Mas essa aqui, cara, é uma preguiça especial. Preguiça bentinho com um filhote. Está com um filhotinho ali, cara. Um bebezinho que cresce aqui na UFAM. E a mãe cuida dele, cuida muito bem. E nós temos esse privilégio de ter tudo isso acontecendo aqui, dentro de Manaus, aqui dentro da Universidade Federal do Amazonas. E muitos pesquisadores, muitos biólogos acompanham essas mães com bebês para poder entender como é que funciona essa dinâmica dessa vida selvagem dentro de pequenas áreas verdes que ainda existem em Manaus. Já viu uma preguiçinha dessa tão linda de perto? Tem gente que diz assim, que eu queria ter um bicho desse em casa. Não. Esse bicho está mais seguro aqui, nos braços da mãe. Esse bicho certamente vai crescer forte e resistente com a mãe. Incidência. Olha isso. Realmente é uma sorte grande poder estar perto desse bicho. Estar perto desses carinhas aqui. Sensacional, cara. Impressionante, gente. Essa reportagem foi feita pelo Rodrigo. Eu fico toda arrepiada. Eu estou arrepiada hoje o programa inteiro, porque eu estou realmente... Hoje a gente começou o programa com outro espírito, né? E... Você veio aqui na terça-feira passada, foi quando eu peguei o telefone da tua mão, era o pai dele que estava ligando. Eu atendi bem ali na minha mesinha e falei, pai, ele não pode falar agora que ele está no ar. E ele gravou essa reportagem na terça-feira da semana passada, não foi, Rodrigo? E o Rodrigo chega hoje aqui. Porque o Rodrigo sempre é muito bem humor. Porque é biólogo, né? Tem essa vida assim. Ele hoje chegou na hora de um assunto extremamente pesado, né? Rodrigo, tanto que o Rodrigo entrou aqui com a cara meio fechada, né, Rodrigo? A gente fica triste de ver seres humanos tratando animais mal, ainda mais crianças, filhos, né? Filhos, tratar um filho mal não é certo, cara. Não é certo. Nem chutar cachorro como você colocou ainda agora há pouco. Meu Deus, o que é isso? Que mundo é esse? E a gente traz uma imagem como essa que a gente está vendo, que o Rodrigo teve essa graça de acompanhar e como que no reino animal a gente vê o carinho, a loucura de um animal que acabou de ter um filho e a gente vê no reino humanoide, que a gente chama... Na sociedade. Na sociedade, né? Na nossa sociedade. No nosso reino humano, vê uma mãe agredindo uma criança, um bebê de um ano, que fala... E aqui, essa preguiça só expressa carinho por meio de gestos, atitudes, e a gente vê um bebê que fala, que diz mamãe, que diz te amo, que sorri, que tem todo aquele contato todos os dias, e a gente já fica com o coração aqui batendo. Quando a gente vê uma cena como essa que você está vendo aí, imagina com uma criança. Certo. Márcia, eu acredito muito que essa é uma oportunidade de mostrar para as pessoas que nós precisamos aprender também com os animais. Eles têm muito a ensinar para a gente, e pequenos vídeos desses mostram isso, né? Poder ver uma preguiça dessa... Em Manaus, parar um tempo e acompanhar isso de perto, é maravilhoso. E por favor, aprendam com os animais. Desde o seu cachorro em casa, seu gato, eles têm muito a ensinar para a gente. A gente lê muito livro de autoconhecimento, eu leio muito livro de autoconhecimento, porque eu acho que tem gente que já fez experiências por aí, que tem muita coisa para me dizer, e eu não preciso viver toda a trajetória da minha vida de sofrimento para poder aprender a ter maturidade. E em um dos livros que eu li do Augusto Cury, ele tem um trecho que ele diz assim, aprenda a apreciar o belo. E o belo a que ele se refere é a natureza, é tudo aquilo que Deus deu para a gente. Então eu tenho a impressão que se as pessoas que hoje são tão violentas e agressivas e fazem tanta maldade com filhos, com parentes, com pais, com os avós, se aprendesse a ver isso um pouquinho, todos os dias, ou todo fim de semana, tira um pouco do seu tempo, sai de casa e vai olhar os animais e como eles se tratam com respeito. Para a gente aprender com eles, o que a gente não consegue ter. Mas nós estamos preparando o material, esse é um pedaço do material que vai entrar em outubro já, estamos preparando um novo formato, e logo, logo a gente vai falar dessas novidades aqui, mas também nas nossas redes sociais. Mas essa cena para mim da preguiça com o filhotinho foi excepcional. Parabéns, viu, Rodrigo? Obrigado. O Rodrigo sempre aparece de vez em quando aqui, né, Ivan? Ele sempre aparece com um negócio que vai bem no nosso fígado, né? Ele dá uma contada no nosso fígado aqui, para a gente poder cair na real e pensar um pouco. Semana que vem não sabe ainda o que vai ter, não, né? Ainda não. Não está tocando o telefone, não, para dizer nada? Gente, ainda bem que não tocou esse telefone hoje, senão acho que eu levava para um tapa dessa moça aqui. Nada, eu não ia dar tapa. Eu ia atender, eu adoro atender o telefone dos outros. Às vezes eu atendo... Manaus Selvagem, bom dia. Quem está falando da secretária do Rodrigo? Ah, não é a Gabi, não, a Gabi é cinegrafista e dona da porra toda, né? Mas eu sou a secretária. Obrigada, meu Rodriguinho. Isso é isso, Márcio, é brigadão. Pessoal de casa, obrigado. Cadê a Gabi? E a próxima. Faculdade. Está na faculdade? E esse coque? Coisas de... Rainer. Rainer, né? Rainer, eu vou te falar. Olha, 11 horas e 49 minutos. Ah, resgata para mim de novo a imagem aí. Obrigada, Rodrigo, que veio. Separa para mim aí de novo essa imagem, eu quero ver de novo essa cena, para você também ficar um pouco reflexivo e entender o que é o reino animal e o carinho que a gente encontra no reino animal. 11 horas e 49 minutos. Está perto desses carinhos aqui. Sensacional, cara. Você que tem do outro lado, que está querendo perder peso e emagrecer com saúde, presta atenção que eu tenho uma super dica para você. Você já ouviu falar da cirurgia de redução do estômago? Essa cirurgia diminui o seu estômago ou coloca um balão bariátrico dentro dele. Uma bolsa que toma espaço do seu estômago e diminui o espaço para comida. Que tal conhecer um programa natural que ajuda você a emagrecer sem os riscos da cirurgia? O baricaps é um composto natural que se expande dentro do seu estômago. Olha só como é que funciona. Esse aqui é o baricaps. Vem dentro daquelas cápsulaszinhas. Você tem que tomar dois desse aqui. Depois que ele mistura com a água, ele forma esse gel dentro do seu estômago. Mostra aqui, Carlinhos. Está vendo? Ocupa o espaço do seu estômago, dentro do seu estômago e diminui o espaço para comida. Necessariamente você vai comer menos. Então o que acontece? Ele tira a sua fome e assim fica muito mais fácil de emagrecer, né não? São só duas cápsulas, 30 minutos antes de cada refeição, com dois copos de água. E você, de forma natural, pode ter a mesma sensação de saciedade. Emagrecendo dia após dia. Ligue agora para o número que está aí na sua tela. 0800 580 0282. E confira a super promoção de hoje. Você ainda adquire o seu kit baricaps agora. E você pode emagrecer até 12 quilos em três meses. Você leva as cápsulas, que vão tirar a sua fome. O chá queimador de calorias energizante para o seu dia. Para ficar com o dia mais ativo, mais agitado. E ainda o chá relaxante, para uma melhor noite de sono. Você sabe, a gente tem que dormir bem. Para poder passar o dia bem, organizado e fazendo a dieta direitinho. E tem mais, um prato dosador e um livreto de acompanhamentos. Corra! Kit Baricaps. 0800 580 0282. Com o Baricaps, você vai fazer dieta, vai ter sensação de saciedade. E não vai se esquecer de se alimentar muito melhor com o prato dosador. Faz bem viver bem. 11 horas e 52 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. A gente perguntando no nosso WhatsApp quantos filhos a May tem. Ela tem quatro, mas vale por dez. E a gente vai trazer comunidade agora para você. Lá no bairro da Paz, o Bruno Fonseca vai mostrar o trabalho de infraestrutura que está sendo feito na comunidade. Eles pediram que a prefeitura fizesse alguns reparos do asfaltamento, bueiro. E depois de muita gente reclamar do bairro da Paz, e nós trouxemos muito isso aqui no nosso programa da comunidade, até que enfim a prefeitura foi lá fazer todo esse trabalho. E a gente vai acompanhar para você que tem do outro lado. A gente mostra o que está ruim, mas traz também a boa notícia. Porque eu não sou só mensageira da agonia, eu também sou mensageira da boa notícia. Pelo menos queremos crer nisso, né? 11 horas e 52 minutos. Bruno, me conta essa história do bairro da Paz. Olá, Márcia. Nós estamos aqui na rua Nossa Senhora das Graças, no bairro da Paz, onde os moradores denunciaram a falta de infraestrutura aqui da rua Nossa Senhora das Graças. Tudo bem? Eu sei que a senhora está trabalhando aí. Tudo bom com a senhora? Tudo bem. Está fazendo o que aí? Uma buchada de bode. Eita, coisa boa! O negócio vai ser bom. A sua rua, a senhora mora aqui há quanto tempo já? Há uns 25 anos. 25 anos. A senhora vê que a rua Nossa Senhora das Graças estava em uma situação ruim. Cheia de buraco. Aliás, até para a gente... Eu passei mais de uma semana aqui que a gente ficava com o carro do lado de fora porque não podia entrar. Fizeram um buraco aí na frente até hoje. Hoje que estão dizendo que vão asfaltar. Pois é. Aí vem a boa notícia, Márcia. A gente, lógico, mostra o problema, vê que ainda falta a estrutura aqui na rua Nossa Senhora das Graças. Mas a Secretaria de Infraestrutura já está fazendo aí o trabalho de recapeamento aqui na rua Avencas. Como a gente pode ver aí nas imagens de Davis Alberto. A gente vê aí que eles estão realmente fazendo a operação tapa-buracos aqui pelo bairro da Paz. E já estão chegando aqui também na rua Nossa Senhora das Graças. Isso é bom, né? Para quem vive. Beleza, porque a rua ficava cheia de buracos, pneus, tudinho, se acabava, entendeu? O carro da gente e agora está ficando um negócio muito bonito. Que bom, né? Que bom para nós mesmo, entendeu? Da nossa rua, entendeu? Que bom, muito obrigado. Sempre seja assim, entendeu? Sempre seja assim. Boa buchada e nos convide para a próxima, tá bom? Muito obrigada. Tá certo. Olha aí, a gente vê realmente aí o que a gente sempre diz aqui no programa da comunidade, não é mesmo, Márcia? A gente mostra o problema, mas também mostra a solução. Durante muito tempo, os moradores aqui do bairro da Paz enfrentavam esse problema da falta de infraestrutura. Ruas, buracada, bueiro, entupido. E agora a gente está vendo aí o bom trabalho da Secretaria de Infraestrutura, colocando de volta o asfalto e deixando aí os moradores com mais dignidade. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Bruno. O que importa é a gente ver a obra acontecendo e isso já está acontecendo lá no bairro da Paz. Eu acho que só da gente ver as máquinas trabalhando, começando a rasgar o asfalto, fazendo os reparos que precisa fazer para depois passar. Olha lá o pessoal trabalhando lá, para poder fechar os buracos, né? Isso aí já traz uma tranquilidade, já traz um alívio, porque não tem coisa pior do que a gente andar numa rua toda desburacada. E quando a gente vê o trabalho sendo feito, já dá tranquilidade na cabeça da gente. 11 horas e 55 minutos. Você que está aí do outro lado, pode também ligar para a gente e fazer a denúncia da sua comunidade pelas nossas redes sociais. Lembrando que todas as notícias que você acompanha, inclusive a notícia lá de Parintis que eu falei mais cedo sobre a menina que teve o rosto desfigurado por causa de facadas lá em Parintis, está na nossa rede social, no canal da TV em Tempo, no YouTube. Segue, se inscreve no canal e clica lá no sininho para poder receber as notificações e assiste lá que foi hoje ao ar, no Boletim em Tempo com o Vitor Gouveia. 11h55, você quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo na internet, fica a par também pelas nossas redes sociais. Nós temos o Instagram do Agora, arroba Programa Agora, fica ligado, é esse símbolozinho lá, fica ligado que é esse símbolo. Temos o nosso TV em Tempo Oficial, arroba TV em Tempo Oficial, segue pelas nossas redes sociais do nosso programa. Além do YouTube, está aí, arroba Em Tempo Oficial, coloca o arroba do Agora também, por favor, arroba Programa Agora, Facebook também está conectado com você que está aí do outro lado, fica ligado. E a gente vai ver o que é notícia no Portal em Tempo, que também é outro meio de comunicação para você ficar a par do que está acontecendo no Brasil e no mundo, com o Nicolas, direto do nosso, da nossa redação do Portal em Tempo. Fala ali com o Nicolas Daniel. Oi, gente! A Justiça Eleitoral rejeitou 1.888 pedidos de registro de candidaturas nessas eleições. Desse número, 173 parlamentares foram impedidos de concorrer por causa da Lei da Ficha Limpa, incluindo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 75% dos pedidos recusados se deram pela falta de requisitos legais. A Câmara Federal é a mais disputada, com 981 candidatos para 24 cadeiras. O partido que mais lançou nomes nessas eleições foi o PSL, mesma sigla do candidato à presidência Jair Bolsonaro, com 1.543 pessoas. E você já pensou em abrir um novo negócio para tentar uma renda extra? Uma boa alternativa é o mercado de cosméticos e alimentação para pets. O Brasil é o terceiro maior mercado mundial no setor de cuidados para animais de estimação. O comércio varejista da categoria chegou a faturar R$ 32,92 bilhões no ano passado e as pet shops passaram dos R$ 26 bilhões de faturamento. A Associação Brasileira de Indústria e Produtos para Animais de Estimação disse que o interesse de investidores internacionais é um dos pontos fortes para gerar estímulo no setor. E a semana está agitada para os manauenses com mais de 60 anos. A 20ª Olimpíada da Terceira Idade começou no domingo e segue até a próxima sexta-feira com um concurso de dança no Parque do Idoso, Zona Centro-Sul de Manaus. As modalidades disputadas hoje foram foot penalty, chute a gol e jogo de malha. E amanhã tem até lançamento ao alvo para os corajosos. Ainda dá tempo de chamar quem ainda não participou, então fica atento. Outras informações se conferem no nosso portal acessando o www.entempo.com.br. A gente também está nas redes sociais e você pode nos achar pelo arroba em tempo oficial. Uma ótima terça-feira, ótimo estúdio. Muito obrigada, Nicolas. A gente encerra o nosso programa da comunidade e você que está do outro lado fica com horário eleitoral gratuito amanhã. Tem mais. Tchau, pessoal. Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Vai lá no Facebook para saber outras notícias e segue a gente também lá no nosso canal do YouTube. Se inscreve e clica lá no sinalzinho lá para você receber as notificações. Lá no sininho para você receber as notificações. Tchau, gente. Até amanhã.